Bom dia, boa tarde! Mais uma atualização do Tratorzinho Caseiro E agora com roupa Quer dizer, metade da roupa, né? Cetra, falta, farol, instalação Bora rodear ele Pessoal, desde já eu já agradeço Todo mundo que está se inscrevendo aí De coração mesmo É isso aí que incentiva a gente a fazer vídeo E lançar para vocês aí Um inscrito do canal aí Que pediu para a gente lançar mais vídeo E aos poucos